Bate, eu não tenho paciência com esse outro aplicativo aqui, não. Eu vou chamar o 99, que tem bastante motorista, daí eu não fico esperando, né? Vou chamar o 99 pra gente. Bah, tomara que tenha balinha no carro. Tu acredita que o último motorista tinha até rapadura? Aham, eu comi todas as rapaduras, comi as balinhas e antes de sair ainda peguei as águas dele e saí bebendo. Bah, top demais. Bah, tô chamando o aplicativo aqui pra gente dar uma banda lá no gasômetro. Vamos tomar um shimas lá, né? Depois eu chamo um outro pop pra gente, pra gente ir lá pra Redença, né? Porque a gente pode dar uma caminhadinha lá, né? Não, e depois o que tu acha? A gente pegar e dar uma banda lá no Iguatemi. Aí eu chamo um outro motorista, a gente vai pra lá comprar umas roupas. Ah, vou chamar um carro aqui no 99 pra gente. Bah, agora tenho 99 carona. Bah, que legal. Eu lembro do tempo, tia, que eu ia de carona pra escola com os pais do meu amigo. Que momento, que saudade dessa época de ir pra escola de carona. Eu vou chamar o carona mesmo, aham. Ah, tô chamando o 99 aqui, mas eu não vou no compartilho nem no pop. Não, 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 não. Eu vou pedir um comfort. Aham, eu quero ir num carro pop. Eu tô chamando aqui no aplicativo um carro. Aqui tu já viu que tá trisseguro de andar nesses carros de aplicativo. Tem aquele plástico que separa o motorista aqui do passageiro, né? Tem álcool gel no carro. É bom, né? O motorista sempre de máscara. Eu vou de máscara também. Pode deixar aqui, aqui vai ser top. Deixa como é que eu vou chamar. Ah, chamei aqui o 99, mas o GPS deu um caminho longo, né? Será que eu falo pro motorista aqui que é pra seguir o GPS ou eu vou dizendo o caminho pra ele? O que que tu acha? Ah, eu acho que eu vou dizer o caminho pra ele até metade e depois da metade ele usa o GPS pra seguir o trajeto. Ô, amor, vou chamar o 99 aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui. Que endereço que é esse aqui, amor? Eu não sei que endereço. Me fala aqui, eu quero saber que endereço que é esse aqui. Eu não fui pra esse endereço aqui. Eu quero explicação. Tá no histórico aqui, eu quero saber. Vá, vamos pegar o 99 e compartilha, né? Porque eu adoro conhecer gente nova. Porque a gente acaba conhecendo, fazendo vários amigos. Pior que eu já fiz vários amigos nas viagens que eu fiz no aplicativo. Gente, eu acho que tá meio caro o valor desse 99 aqui. Peraí que eu vou fechar o aplicativo aqui e vou abrir de novo pra ver se fica mais barato. Peraí que eu tô chamando de novo. Ah, 50 centavos mais barato. Não, não, mas ainda tá caro. Quem sabe a gente vai ali na esquina ali pra chamada ali, porque pode ser que ali fique mais em conta o preço, né? Eu acho que ali fica mais barato a corrida. Vamos ali? Ah, deixa que eu vou te ensinar. Olha aqui, ó. O ISO 99 que é muito melhor, muito melhor que esse outro aplicativo aí. É mais barato e a corrida é mais rápida. Olha aqui, ó. Vai por mim, ó. Eu sei. Deixa aqui que eu vou te ensinar. Olha aqui, ó. Já vou chamar aqui, ó. Não, deixa que eu chamo porque tu não sabe fazer. Deixa aqui. Eu vou chamar aqui o aplicativo do nosso motorista. Deixa eu colocar aqui o endereço. Dá um outro endereço. Chamei. Ih, agora eu botei o endereço da onde eu queria ir, era onde eu tô. E onde eu tô era onde eu queria ir. Eu troquei os dois endereços. Como é que eu faço aqui agora? Porque o homem vai pra lá, pra onde eu queria ir. Só que eu tô aqui. Como é que a gente vai fazer? Eu tô aqui. Eu tô aqui.